Olha como que ele tá, tá? Não se esqueça, tá bom? Primeiro os dois litros de água, depois a soda. Aí a gente deixa, a gente não fica perto não. A gente sai de perto e aí depois um tempinho a gente volta. Aí quando vê que a soda já diluiu, a gente vem com óleo e joga tudo de uma vez. E aí fica batendo. Aí tem que bater, bater, bater pra ele ficar nesse ponto, gente. Olha. Que é pra ele ficar nesse ponto. Ele ainda não tá no ponto, tá bom? Depois eu volto de novo pra mostrar pra vocês como que vai ficar o meu sabor. Que vai ficar bom. Tá bom, gente? Olha aí, ó. Óleo, né? Sobra de óleo de fritura. E fica bom pra arear os alumínio, né? Fica bom pra lavar aquelas roupas sujas. Olha, quem tem, quem tem esposo e trabalha de pedreiro, a gente pega, põe na máquina, né? Naquela máquina simples. Na simples, né? Nossa, limpa que uma beleza. Gente, aqui eu finalizei ele, tá bom? Mas eu ainda volto depois pra mostrar pra vocês como que ele ficou, tá bom? É porque não tem como eu finalizar esse finalzinho aqui, acertar ele aqui. Aqui ele já está pronto, tá bom? Mas eu volto com vocês de novo, tá bom? Meninos e meninas, continue se inscrevendo, comentando, dando like. Eu estou aqui. Preciso de vocês. Dá um beijo no coração de cada um. De todos os inscritos. Oi, gente. Boa tarde. Boa noite. Eu voltei. Olha, é o finalzinho do meu sabão, tá bom? E como eu estou só, aí eu primeiro eu cortei, coloquei ele todo aqui, pra que vocês verem, tá bom? Agora, é só usar, tá bom? Aí eu cortei os pedacinhos pequenos, né? Que caiba, que caiba na mão. Da gente, né? Aí saiu, assim, uns pedacinhos meio torto, é por causa da bacia, né? Porque a bacia, ela... Ela tem... O final dela é uma volta, então, acaba ficando umas beiradas finas. Tá? E a gente precisa tirar fora. E eu tirei fora, tá? Aí deu 18 pedaços. Deixar 7 ou 18, ou coisa assim, tá bom? Mais um beijo pra cada um. Aqui é a linda e loira. Eu peço pra que vocês continuem vendo os meus vídeos. Comenta, compartilha. Me ajuda, tá bom?